Confrontação Irasukuritabou, posto Maliana, resulta uma comunidade Ida Rahun, no motorizado Balum, Getangostragos. Caso a confrontação não aconteça, Irasukuritabou, posto Antetrativo Maliana, município Bobonaro. Tira informação, Irasukuritabou, caso não aconteça, Irasukuritabou, caso não aconteça, Irasukuritabou, Malu Fulan Junio, Dinané, Sefi Aldea de Rua, Ben Benancio Teimambar, Tecaro, Ihania Resilência, Quinta-feira, semana, Conta A Tuir Cronolose e Acontecimento Katak, Arlindo Abemaguo, Júnior Grupo Assalto-Cira, Jodi Ramoso, Confrontação, Resulta Emma Baluncane. Esse é o assalto Maliana, mas hoje não é, primeiro, é a agressão, a Sura Haniferu win. Se a Tuir Haniferu win, não é, o que é a Tuir Haniferu win, não é, o que é a Tua? Mas na medida, se a Tua têm um tiro, a Sura hanifer, a Sura Haniferu, A gente fala assim, se no caso a sala de truma, a gente tem que resolver isso. Mas, isso não é assim, não é baratinha, não é mais fácil, não é massa. Então, isso não é que a gente se torna mal, acontece o problema, e o resultado é que a gente se torna. E a gente vai viver, mas a Zona Suarez vai contar com o acontecimento. A gente vai viver, mas a gente vai viver, não é? A pessoa não tem nada, não tem nada. A pessoa não tem nada. A pessoa não tem nada. Entretanto, autoridade de comentário que sejam parte competente ou investiga o crime de atos criminales. Dizem o acontecimento, que a gente não tem que falar, Arlindo Abemangu, Buti, Sefi Aldeia, Diro Abem e Alvencaben, que sejam batalhas e todos lá. Agora, continuamos a confrontação. Comandante Polícia Municipal, Bobanaro Superintendente, Antônio Mouluta, que a gente não tem que informar, suspeito não se derrubar a polícia fotograda selou-lhe para o comando polícia que o dehala o processo de identificação. Se o referência acontecer, se continuar a vítima custodial Páscoa, se não terá matado, se não terá um vítima custodial Páscoa. Se não terá matado, a vítima custodial Páscoa, então, não terá um Ministério Público. Isso também não tem uma rua com prisão preventiva, não tem um valor com a identidade de residência, e não tem uma apresentação periodica. O caso de continuação é o caso de continuação, mas o caso de continuação é o caso de continuação. O caso de continuação é o caso de continuação, mas o caso de continuação é o caso de continuação.